A gente segue aqui na vitrine tecnológica da Imater, na décima Rondônia Rural Show. E a gente veio conhecer isso aqui, ó gente. Olha que belezura. Isso aqui é uma nascente que foi recuperada há cerca de dois anos. Tô aqui com o Jorge Müller, que vai falar pra gente sobre esse trabalho de recuperação que vem acontecendo e é gradativo, né? Ano a ano trabalhando, porque era uma nascente que tava sumida, desaparecida, e ele conseguiu localizar e conseguiu recuperar. Jorge, fala pra gente desse trabalho, né? Como é que funciona? Como é que foi primeiro a descoberta? É, aqui a gente foi provocado pelo governo do estado, através da CEDAM, a Imater e a SEAGRE, né? O município de Cacó, o nosso prefeito Fúria, na Secretaria de Agricultura, a gente trabalha lá. Tem esse projeto. Aí foi pedido pra fazer um projeto aqui, pra replicar a ideia aqui nessa vitrine tecnológica, né? E nós fizemos aqui um diagnóstico. Tinha um histórico que era nascente mais pra cima, né? Mas a gente resolveu trabalhar aqui embaixo, que é melhor, né? E fomos felizes, Deus abençoe, deu uma água muito boa. Aqui foi feito um desassoreamento da área totalmente. Foi revestida com pedra rachão, ficou tipo uma bacia de pedra. Aí você faz a barragem com drenos embaixo, seca a área e planta. Recompõe a mata ciliar. Aí você tem uma nascente com condição natural de estar pra vida inteira aí fluindo água e atendendo a população. O que é mais complicado depois que você fez a descoberta? É, o mais complicado é você puxar o material, puxar a pedra rachão, aplicar a pedra rachão, distribuir, fazer a barragem. Isso é um pouco trabalhoso. Cada pedra dessa passa na mão da gente, né? Pra poder arrumar, pra poder... Essa pedra funciona como filtragem da água e escora a barranca pra não desbarrancar também, né? Então é um trabalho bem interessante que se faz com esse envelopamento que você faz com pedra. Ela jamais será assoreada. Falou de desvio amontante, né? Faz curva de nível, faz barraginha pra cima, né? Pra não vir enxurrada pra cá. Esse projeto já ganhou três prêmios estaduais. Ganhou um prêmio nacional, financiado pela União Europeia. E a gente teria que replicar esse projeto na Europa, na Itália e em Portugal. O ano retrasado. Mas aí a pandemia não permitiu que a gente fosse pra lá. Mas é um projeto que já tem vários prêmios ganhos já. E a gente tem pulverizado ele no estado de Rondônia e em outros estados também. Ele acaba sendo um ponto de visitação na propriedade rural. Toda nascente que você faz, o produtor fala assim, vamos lá ver minha nascente? Fica um ponto turístico, um ponto de visitação. Fica muito bonito. Aqui já vieram várias pessoas que fizeram batizado, aniversário de criança, casamento. Vem tirar foto aqui. Então a natureza, depois que você dá uma mãozinha pra natureza, ela serve até pra isso, até pro turismo.